Você vai conhecer agora? Uma história de vida da Joana que, olha, quando eu conheci a Joana quem me falou da Joana foi a Débora e a Débora falou assim Lu, você tem que conhecer a Débora Pantoja e a Débora falou assim Lu, você tem que conhecer a história da Joana é incrível a história da Joana, mudou a minha vida eu falei assim, Débora, eu preciso conhecer então quando eu cheguei lá, a história da Joana era mais impressionante ainda do que a Débora tinha me falado então pra você entender um pouco dá uma olhada nesse VT Eu me casei com 18, né na época eu estava estudando e assim, a minha mãe louca pra eu não me casar falou, onde você viu, você tá tão bem, tá estudando pra que você vai casar? Por conta da bebida dele, que foi assim, uma coisa assim horrorosa na nossa vida foi horrível com 33 anos eu tava separada sem casa, sem emprego sem nada aí voltei, comecei a trabalhar pra fazer uma casa pra criar filho os filhos tudo pequeno muito revoltado por causa da separação e eu também muito amargurada então eu trabalhava muito como diarista na época eu trabalhava até ganhava até bem como diarista porque eu trabalhava dia e noite mas assim, o Bacilio havia muito jogado porque eu não tinha tempo pra ele andava muito a pé eu só andava a pé porque eu contava com o dinheiro do ônibus eu ia comprar um leite condensado uma caixa de chocolate em pó pra fazer um bolo de chocolate no lugar onde a gente morava assim, eu não era muito respeitada porque mulher, sozinha negra, pobre sabe? era um quintal aberto tudo sujo na época eu não tinha cama pra dormir dormia no chão com eles todos, né? então eles corriam no quintal que era tudo de terra vinha pra cima da cama então eu chegava à noite você imagina a situação acabava o gás à noite eu não tinha como fazer comprar outro gás porque geralmente eu não tinha dinheiro aí eu fazia geralmente um fogãozinho de tijolos seis tijolos fazia um fogão ali ali eu fazia janta aí no outro dia pra sair eu deixava o almoço pronto leite fervido chá feito e café feito tivemos uma vida assim muito pobre mas muito pobre né? mas assim pelo menos o que comer então eu falo pra muita gente eu não era mendiga porque eu trabalhava pra comer mas a vida era de mendigo uma vez deu uma vendaval a casa destelhou metade da casa no dia que a minha casa destelhou aí ele chegou e sentou na cadeira e ficou com a mão assim de bruçada assim a noite inteira é, já estava já estava naquela situação você já pensou se eu fosse gritar se eu fosse chorar então eu tinha que passar aquela garra então eu sempre passei meus filhos então eu me lembro que uma época eu fui pra igreja é, a gente usava a gente usa saia eu não tinha saia roupa pra pôr não tinha sapato não tinha meia uma meia estava muito frio eu tinha muito problema com frio e aí nesse dia eu tinha um sapato que ele estava descolando não era o único sapato que eu tinha ele estava descolado aí eu peguei e peguei esse sapato colei na hora de ir pra igreja eu acertei a meia estava toda desfiada mas acertei a meia ali nas pernas pra não aparecer de frente desfiado só aparecia atrás na hora que eu desci o sapato descolou novamente nossa eu fui assim morrendo de vergonha pra igreja voltei a estudar há 46 anos e ali eu comecei mas eu fui com aquela garra com aquela vontade de correr contra o tempo ensino fundamental 50% de ensino fundamental e ensino médio todo eu falei eu vou fazer faculdade também aí uma amiga que estava estudando lá comigo ela falou eu não vou fazer não porque a gente chega lá aquela moçada tudo discrimina a gente eu falei será? ela falou você vai ver eles discriminam porque a gente é mais velha é mais pobre eles discriminam mesmo que é só rico aí eu fui fazer gestão de gastronomia e alimentos que era o primeiro curso que teve aqui de gastronomia nossa amei era difícil era difícil mas tive que pagar com seis meses eu ganhei a bolsa integral então eu comecei a lá no Cebeja com 46 anos terminei o ensino fundamental o ensino médio com 48 mais ou menos para 49 aí já comecei a fazer a minha primeira faculdade que era gestão de gastronomia e alimentos aí terminei com 53 mais ou menos aí passou um tempinho eu já comecei a fazer a minha segunda graduação isso porque eu já tinha feito uma pós nesse meio de tempo que eu saí da gestão já fazendo uma pós porque assim na verdade eu falo para todo mundo que é um testemunho que eu tenho dentro da igreja que eu tenho da minha vida cristã que não foi eu que consegui foi Deus que conseguiu para mim Ana três faculdades meu bem venceu a vida eu não é um exemplo para nós você é um exemplo para mim viu mulher exemplo de vida graças a Deus eu acho que assim todo mundo que luta que tem uma história de vida assim eu acho que é um incentivo para outro